O pai da jovem Camila Barros Dias, de 20 anos, que morreu assassinada por um empresário em um terreno que serve de depósito de areia em Giparaná, já respondeu a homicídio por dar cavalo de pau ao dirigir. Ele acabou ferindo pessoas também, mas isso foi anos atrás e ele perdeu o direito de dirigir. Agora a filha morre de forma semelhante. É uma coincidência muito terrível e trágica, declarou o delegado Luiz Carlos de Almeida, que conduz o inquérito. Ainda de acordo com o delegado responsável pelo caso, o condutor do veículo é um amigo da vítima. Ele dirigia uma Ford Ranger emprestada do avô, sem que o dono tivesse conhecimento para distrair a cabeça da amiga, que tinha brigado com o namorado e queria sair com os colegas. O grupo foi até o local duas vezes e, na segunda, o empresário efetuou os disparos. A jovem morreu após ser baleada na noite da última quarta-feira, dia 26, no município de Giparaná. Ela e outros dois amigos teriam ido de carro até esse depósito de areia na zona rural do município. No local, ainda de acordo com as informações, os jovens estavam fazendo cavalo de pau, como é conhecido, uma manobra em que o veículo gira em torno de seu eixo dianteiro. Eles teriam ido à área duas vezes. Na segunda vez, como já foi relatado, o morador do local teria aparecido e efetuado esses disparos na direção do carro. De acordo com os envolvidos, um dos tiros atingiu o tórax da jovem. Ela chegou a ser socorrida à unidade de saúde, mas não resistiu aos ferimentos e acabou morrendo. Com as imagens de Alex Feliciano, Mário Genzen, para o jornalismo da SIC TV.